Música Boa noite a todos, boa noite a todas, que Deus abençoe a todos e a todas. Quero cumprimentar a todos que vieram hoje prestigiar o vereador e presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba, e quero, sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene, entrega de medalha Tiradentes ao senhor Celso Luiz Pereira do Nascimento, Celso do Alba, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Solicito ao cerimonial que conduza, homenageado a esta mesa, Celso do Alba. Convido para compor a mesa o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel dos Reis. Convido para compor a mesa uma das maiores lideranças do Brasil da política nacional, Washington Reis. Convido para compor a mesa o vereador do município do Rio de Janeiro, Vitor Hugo. Convido para compor a mesa representando todos os vereadores. A minha vontade é de colocar todos os vereadores aqui ao lado do Celso do Alba, mas, como a mesa é muito pequena, sinta-se representado pelo vereador, pelo líder de governo, Valdeci Nunes. Convido para compor a mesa o secretário municipal da Casa Civil, Rodrigo Rangel. Convido para compor a mesa o vereador Júnior Reis. Convido para compor a mesa o vereador Júnior Reis. Convido para compor a mesa o vereador Júnior Reis. Convido para compor a mesa o vereador Júnior Reis. Convido para a mesa o vereador Júnior Reis. Todo mundo que está aqui prestigiando o Celso Meu boa noite à galeria toda Que vieram prestigiar ao nosso vereador Celso do Alba Convido para compor a mesa O nosso sempre deputado federal Celso Jacó Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional 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 parceiro e que hoje preside aquela Câmara de Duque de Caxias com excelência e é um excelente político. Então, Rosenberg está de parabéns pela escolha, Celso, parabéns, a merecida homenagem e venho muito mais de homenagem por aí, pode ter certeza que você merece. Convido para fazer uso da palavra o nosso grande líder político, o Washington Reis. Presidente dessa solenidade, deputado Rosenberg Reis, prefeito Wilson, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, o nosso querido homenageado Celso do Alba, vereador Vitor, secretários, vereadores aqui presentes, nosso querido Celso Jacó, familiares do nosso querido Celso, por economia processual, fazer um discurso curto e objetivo. Essa noite aqui é uma noite muito importante para todos nós, porque essa condecoração, essa outorga que concede essa grande honraria ao presidente Celso do Alba, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Eu quero dizer para o Celso que ela é muito merecida, porque essa comenda, ela não é somente do desejo do autor. Ela é aprovada em plenário por essa casa. E, graças a Deus, Celso, foi aprovada por unanimidade. Você não teve um voto contrário. E, para quem não conhece esse rito, o regimento dessa casa, tem muitos nomes famosos que chegam aqui, são reprovados, e outros recebem votos contrários. Então, o nome do Celso foi aprovado por unanimidade. Isso é fruto de um político jovem, que está na política no seu terceiro mandato de vereador, presidi na Câmara há pouco mais de um ano, ele conseguiu trazer para a política o ingrediente principal, que é ser uma pessoa humilde e correta. Isso faz de um político um grande político e consegue alongar a sua história, a sua trajetória na política. Eu tive o privilégio de, no segundo mandato do Celso, na minha eleição de prefeito, do primeiro mandato onde fui reeleito, não do primeiro de 2005, mas do mandato de 2016, eu tive esse privilégio. Celso falando na minha casa, nós firmamos uma parceria política, que ela tem sido muito saudável, e, em nome do Celso, eu quero parabenizar e agradecer o Poder Legislativo Municipal, uma cidade de quase um milhão de habitantes, uma cidade importante no cenário brasileiro, onde nós temos uma Câmara Municipal exemplo para o país. Exemplo para o país. Nós não temos uma matéria engavetada, não temos um projeto rejeitado, porque essa consonância entre o Executivo e o Legislativo, poderes independentes, e, mais do que harmônico, é um poder que se respeita. E nós sabemos que esse respeito vem entre os homens e mulheres que estão na política, que estão exercendo os seus mandatos. E o Celso, nesse um ano e cinco meses, agora, completando, no dia 30, 31, 30, agora, no dia 30 de maio, mais de 30, 30 de maio, o Celso tem dado ali um show de competência e trabalho, e de transparência e de dignidade, de honestidade. É isso que faz a marca de um homem público. Então, meu querido amigo Celso, que Deus lhe abençoe, continue te iluminando, te dando força, sabedoria, que a vida pública não é fácil. Não é fácil. Quem está de fora acha que é de um jeito. Quando a pessoa tenta, quem nunca foi, tenta ser, só no processo da candidatura, já é um... já passa ali por um processo de... de ser experimentado ali, um processo de luta. E, depois de eleito, aí vê o peso e a carga do mandato. Porque servir uma sociedade, ainda mais uma sociedade moderna igual a nossa, com um nível de informação tão grande, hoje, através das redes sociais, que a velocidade da informação é meteórica, e a gente tem que dar resposta tudo imediatamente. Então, a gente já vira um zumbi. Bem à noite está respondendo no WhatsApp, uma hora da manhã está respondendo. Antigamente, você recebeu alguns telefonemas. Hoje, as pessoas te cobram na rede social muito. E o Celso tem correspondido com esse novo momento da cidade do Duque de Caxias. Cidade essa que, entre as 5.570 cidades do país, não tem outra que esteja no momento, vivendo um momento igual o Duque de Caxias vive. Duque de Caxias está toda contratada e com recursos aprovisionados para pagar a conta. Mas toda contratada em todas as áreas. Construções de escolas, viadutos, novas vias. O nosso arquinho, doutor Silvio, que a gente sonhava, tudo licitado, tudo começando, viaduto, ponte ligando a Praia de Amauá, viaduto na Rio Teresópolis. O nosso, talvez poucos sabem aqui, o nosso autódromo, a réplica do Jacaré-Paguá, a maior pista do Brasil, no arco metropolitano Cidade dos Meninos, vai iniciar ainda esse ano. Conseguimos uma parceria forte com o governador Cláudio Castro, e nós vamos iniciar essa obra esse ano. Parabéns, deputado Rosenberg e Reis, que foi ali um batalhador para esses recursos. Então, a gente fica muito feliz de ter uma estabilidade política e uma responsabilidade bem entregue na mão do nosso querido presidente, o homenageado nessa noite de hoje. Celso, parabéns. Estou muito orgulho, eu não poderia estar aqui, eu estou lá no Palácio, na reunião, desde que eu falei, ele me ligou hoje, eu sei que não dá para ir, eu falei, dá. Quando a gente se esforça, dá. Quando a gente coloca o relógio para tomar conta da gente, a gente não consegue quase nada. Mas quando você coloca carinho, respeito e reciprocidade, a gente consegue. Por isso que eu estou aqui, com muito carinho, nessa noite de hoje, curtindo esse momento bacana na vida do nosso grande parlamentar, do nosso grande presidente, Celso do Alba. Parabéns, deputado Rosenberg Reis, pelo projeto aprovado aqui, por essa homenagem tão feliz e tão honrada. Obrigado, gente. Obrigado, Washington Reis. Eu quero deixar aqui registrando, Celso, um abraço e um carinho do governador Cláudio Castro, que é o nosso parceiro, principalmente, não parceiro da política, é o parceiro da cidade de Duque de Caxias, da primeira hora. Quero agradecer toda a TV Alerj, agradecer as seguranças, a parte de som, a cerimonial, a Rádio Alerj, todos que compõem aqui o plenário, que estão nos ajudando a realizar essa belíssima festa. Então, fica aqui meu sincero agradecimento a todos vocês, da Assembleia Legislativa. Agradecer toda a nossa equipe do gabinete, que estão aqui comigo. Eu quero, em nome do gabinete, eu quero registrar e agradecer a presença da minha esposa, Luciana, representando aqui todo o nosso gabinete. Falar-se o nome de cada um aqui, pecaria, porque todos somos amigos, bem próximos um do outro aqui, mas daqui a pouco o Celso vai falar e vai registrar nome por nome. Quero convidar para fazer uso da palavra o vereador, líder de governo, Valdeci Nunes. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por nós estarmos todos aqui hoje. Cumprimentar a mesa, prefeito Wilson Miguel, cumprimentar esta liderança política, maior liderança de Duque de Caxias, o Austin Reis, deputado estadual Rosenberg Reis, cumprimentar aqui meu amigo Rodrigo Rangel, o sempre deputado Celso Jacó, vereador Vito, vereador Júnior Reis, e todos presentes. quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui, ao lado dessa liderança jovem que surgiu em Duque de Caxias, meu amigo, presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Celso do Alba. um político que, novo na política, mas que tem trabalhado muito, tem ajudado o governo, lá em Duque de Caxias, e dizer, Celso, que estou muito feliz de estar aqui hoje, participando dessa justa homenagem, e olhar para esse plenário lotado, para a galeria lotada, pela quantidade de políticos que aqui estão, isso é sinônimo de prestígio. E, V. Exª tem muito prestígio em Duque de Caxias, e eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte dessa festa maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Valdesir. Existe a presença do meu amigo Antônio Carlos, ao lado do nosso amigo Almeida, Almeidinha. Manda um abraço para o nosso Almeidão. Cumprimentar o Renato Conceição, primo do nosso homenageado. Convido para fazer uso da palavra nosso sempre deputado federal, Celso Chacó. Muito boa noite a todos. Alô, muito boa noite a todos. Eu vou iniciar, Rosenberg, registrando a nossa parceria, nossa amizade com toda a família Reis, que veio do nosso querido sempre prefeito, deputado, um homem que ama Caxias. Eu acho que eu amo o Treís muito, mas eu estou aprendendo que eu tenho que amar mais, porque esse Washington Reis, ele respira Caxias, pensa em Caxias e agora está pensando em todo o Estado, mas sempre fiel à sua cidade, fiel às suas raízes. Isso é muito importante. cumprimentar o Valdeci Nunes, líder de governo, o nosso Rodrigo Rangel, nosso secretário de lá, o seu prefeito Wilson, Wilson Miguel, o Júnior, também da família Reis, o Vitor Hugo, nosso vereador, e Celso do Alba. Se é Celso, é bom. Já é bom. Tem aquela propaganda antiga, Celso, é bom. Eu queria agradecer a vocês por estar participando dessa oportunidade. Dizer a você, Celso, que essa honraria vai te dar mais força para você trabalhar cada vez mais pela sua cidade, defender a sua gente e o seu povo, que está aqui, acho que tem muito bem representado do Caxias, e dizer que você é muito feliz por estar ao lado de pessoas bacanas, como o Austin Reis, é uma pessoa que eu conto com ele na alegria e na tristeza. Porque na alegria é fácil, mas na tristeza ele está sempre junto com a gente, sempre um grande parceiro e nunca nos abandona. E eu estou aqui muito feliz hoje por fazer parte dessa homenagem e dizer a você que essa honraria é muito importante, mas o mais importante é você ter essas amizades ao seu lado, que vai construir para fazer você crescer cada vez mais. A parceria na política é muito importante. Parabéns. Obrigado, Celso. Jacó, charada do nosso presidente. E para fazer uso da palavra, mas antes eu quero cumprimentar aqui a doutora Roberta Barreto, nossa subsecretária de Estado, de Governo. Manda o nosso abraço ao secretário Thompson, de Governo, e convido para fazer uso da palavra o vereador, braço direito do Celso do Alba, Júnior Reis. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o nosso bondoso Deus por esta oportunidade, neste momento singular. Quero saudar aqui meu irmão Washington Reis, que foi precursor de tudo isso que está acontecendo aqui hoje, que deu início na vida política dele. e saudar também meu querido tio Wilson, saudar meu querido irmão Rosenberg Reis, brilhante deputado, no qual nós temos muito orgulho. Saudar meu amigo Vitor Hugo, grande amigo também, grande parceiro, vereador nosso aqui no Rio de Janeiro, deputado Celso Jacó. Saudando o vereador Valdeci, eu cheguei um pouco atrasado, não vou dar para falar o nome de todo mundo. Então, saudando o Valdeci, eu acredito que estou saudando todos os demais vereadores que estão ali, meus amigos, irmãos, que eu tenho o maior carinho pela Câmara Municipal do Duque de Caxias. Ali nós somos uma verdadeira família. Como o Washington Reis disse, talvez sejam as melhores, eu já passei por sete da legislatura, para mim a melhor legislatura que já teve nessa Câmara. Então, parabéns a todos vocês, que Deus possa continuar nos abençoando e iluminando. Eu vou falar do Celso aqui, é chovendo molhado, até porque nós temos uma afinidade muito grande, eu sei que eu posso contar, eu sei que eu posso contar com o Celso e vice-versa, ele pode contar comigo a qualquer momento e com a família Reis também e a Câmara Municipal também. Eu tive orgulho de ter levado o Celso para, trouxe o Celso para o nosso grupo. Quando eu conheci o Celso, estava largado no cantinho lá, eu falei, Celso, o teu perfil, você está no padrão Reis, você tem que caminhar conosco. Fiz o convite a ele e, graças a Deus, o Celso tem correspondido muito, grande vereador, grande amigo, que nunca nos faltou em nenhum momento. Eu tenho certeza que nunca faltará. Então, Celso, parabéns aí. Eu já ganhei essa medalha já, muitos anos atrás e você merece, talvez, mais do que eu. Então, parabéns aí, que Deus te abençoe, te dê muita saúde. e essa medalha só aumenta a nossa responsabilidade com o nosso Estado. E você pode ter certeza que hoje você carrega um título igual ao Carrego, que aumenta o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com a nossa população, porque é a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui, meu, muito obrigado. Agradeço a todos, que todos nós possamos continuar sendo abençoados por Deus, nos dê muita saúde, paz e direção. Obrigado. Obrigado, vereador Júlio Reis. Quero convidar para fazer o uso da palavra o prefeito Duque de Caxias, Wilson Miguel dos Reis. Boa noite a todos. Estou com a voz meio ruim, mas, por Deus, estou desculpado. Já apertei? Alô? Boa noite a todos. Quero saudar aqui o nosso chefe de governo, o vereador Valdeci. Saúdo todos, Ediz, aqui presente. O nosso grande vereador do Rio de Janeiro, o Vitor. O nosso sempre prefeito, o Austin Reis. Sem dúvida alguma, o grande homenageado desta noite, Celso do Alba, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, e toda a sua família que está presente. Quero saudar todos os autores, o nosso deputado Rosenberg Reis, e também aqui, vamos saudar, até na ausência mesmo, a gente está trabalhando por nós, o nosso grande federal, Gutenberg Reis, e todas as autoridades civis, religiosas, todas as assessorias aqui presentes, o nosso deputado Jacó, também a nossa secretária que está aí, saudar essa galeria linda, eu nunca vi uma galeria tão linda como esta, né? Caxias, Caxias. E vocês vêm, eles estão assistindo o Celso do Alba de pé, não estão sentadinhos igual vocês. Muito obrigado a vocês, a galeria está linda mesmo. Tá. Eu estive fazendo uma reflexão aqui sobre o Celso do Alba. O Celso do Alba está recebendo a maior condecoração desta casa do povo, que é a medalha Tiradentes. E o mais importante, Celso do Alba, que você está recebendo essa medalha da mão de um gigante, que é o Gutenberg Reis. Rosenberg Reis, desculpa, são dois irmãos, são todos meus sobrinhos, tá, gente? Por isso eu confundo. E Rosenberg Reis é um homem de um coração de leão, é um gigante. E não preciso dizer mais nada que foi doutrinado por um grande águia, que é o Austin Reis. É, então, sinto muito feliz, Celso do Alba. Eu queria fazer uma reflexão aqui e eu falei, vamos fazer uma reflexão bíblica, porque o apóstolo Paulo, quando ela fala em unidade, ela diz que nós somos um corpo. e diz que Deus colocou tudo no lugar certo. Colocou mais alto são nossos olhos, não por grandeza, mas por necessidade. Outros mais perto também por necessidade. Tem outros membros que não precisam, não são muito honrosos, mas têm um grande valor. Tanto é que o dia que eles deixam de exercer sua função, o resto todo padece. Todo padece. Então, a natureza é perfeita. E quando nós estamos tratando assim de uma Câmara de Vereadores, uma coisa que tem que existir numa pessoa igual o Celso do Alba, é uma palavra simples, lealdade. Sem lealdade não consegue governar. Não adianta o olho dizer assim, eu sou olho e não sou corpo. É do corpo, ele faz parte do corpo. Não adianta a boca falar assim, eu sou boca e não sou do corpo. Cada um tem sua função. Todos unidos formam um só corpo. E nós vemos que há uma harmonia total nesse corpo. Esse corpo tem que sempre existir harmonia nele. Uma ocasião, eu estava em um salão muito grande e tinha uma reunião motivacional. Aí o... a pessoa que estava à frente falou assim, vamos começar a esfregar a mão assim na outra. Não para não. Aí tu precisa esfregar e começar a parar. Não, por que pararam? Está queimando a mão. Ele falou, significa que todo atrito, as duas partes sofrem. Por isso nós temos chegar o nosso adversário, o nosso colega de Câmara, de Vereadores, como um adversário, mas nunca um inimigo. Porque daqui, o tempo passa, as coisas mudam e nós temos, mais tarde, poder abraçar esse nosso amigo. Nós fomos adversários, mas nunca inimigos. É muito importante. E nós vemos, eu vou ser bem breve, porque o tempo está passando, e lá nesse mesmo item de Coríntios 1, 1 Coríntios 12, 26, fala o seguinte, que quando um membro desse corpo sofre, todos sofrem juntos. Mas quando esse membro é honrado, todos se sentem honrados com ele. E nós, do Executivo, de Duque de Caxias, nos sentimos muito honrados com essa vitória que está tendo agora, essa grande medalha que está ganhando, a medalha máxima destacada. Meus parabéns, Celso do Alba, parabéns à sua família. Obrigado, prefeito Wilson. Quero registrar aqui também a presença do Leone, Badir. Badir é mais do que um vereador. Agradecer, mais uma vez, a presença de todos que vieram aqui prestigiar o Celso do Alba. Celso, ficaria aqui a noite toda falando da sua pessoa, falando da nossa classe política, mas Deus sabe de todas as coisas. Tem um ditado aí que eu não concordo? Eu concordo com esse ditado. Deus escreve certo com linhas certas. Então, se você está hoje à frente do Legislativo de Duque de Caxias, pois foi Deus que te permitiu. Se o Óstito foi prefeito na legislatura atual no Executivo, hoje, assumindo o prefeito Wilson Reis, então foi Deus que permitiu. se nós temos grandes vereadores que estão aqui compondo a Câmara Municipal, foi Deus que permitiu estarmos aqui, porque Deus sempre será o dono da vida, Ele que determina os nossos passos, Ele que determina para onde nós vamos e cuida do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma. Celso, quero te parabenizar nesta noite, eu fico honrado poder te entregar nesta noite uma comenda muito importante, a comenda, a medalha Tiradentes, mais importante do Estado do Rio de Janeiro. Mas não estou entregando meramente para o presidente Celso Alva, estou entregando para uma pessoa que representa o Legislativo, que é tão importante, o Legislativo que tem quase um milhão de habitantes na cidade do Duque de Caxias, então você está representando não só a Câmara, você está representando a população de Duque de Caxias. E quando nós falamos de Duque de Caxias, nós que vivemos na Baixada Fluminense, nós que moramos, criamos ali nossos filhos e conhecemos o dia a dia, Celso Alva, a dor do cidadão. Então, é muito importante essa harmonia que os poderes são individuais, a Câmara é um poder, a Prefeitura e o Poder Executivo, a Câmara é um poder legislativo, mas trabalhar nesta harmonia. E sempre, todas as discussões, todas as demandas, todas as mensagens que o Executivo envia à Câmara Municipal, a Câmara nunca faltou conosco, nunca faltou com a cidade do Duque de Caxias. Nunca houve um embate, mas sempre sim um embate para melhorar a matéria, para poder ajudar a população de Duque de Caxias. Por isso, hoje, Duque de Caxias, quando eu participo de alguns eventos aqui na Assembleia Legislativa ou na própria Firjan, Duque de Caxias, hoje, é reconhecida como a capital do emprego, a capital que traz empresas, a capital das empresas. Por quê? Porque o Legislativo sabe da importância, sabe da dificuldade do empresário, sabe que o empresário gera renda, gera riqueza, gera emprego para o cidadão. Então, mais empresas, menos pobreza. E a cidade mais rica, menos pobreza, e quem se beneficia é a população de Duque de Caxias. E você não tem sido diferente no Legislativo, à frente, no Legislativo de Duque de Caxias. Você tem dado continuidade ao trabalho que o Washington Reis deixou quando prefeito e tem dado continuidade a esse trabalho ao lado desse grande prefeito que é o Wilson Reis. Que eu costumo dizer que nós não precisamos de políticos, de bons oradores, de bons discursos. Nós precisamos de políticos que entrega ao cidadão, entrega na ponta. Porque qualquer discussão é muito legal, mas se não entregar na ponta, se não garantir segurança, se não trouxer saúde, se não trouxer soluções para o cidadão, não adianta a política. E a política de Duque de Caxias, com todo respeito, ela é diferenciada, é modelo para o Estado, para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, é uma política de harmonia, é uma política com a Câmara Municipal, representada pelo presidente Celso do Alba, com mais 28 vereadores, que a maioria estão aqui hoje prestigiando essa grande homenagem ao nosso vereador e presidente Celso do Alba, ao qual eu peço uma salva de palmas a todos os vereadores que estão aqui hoje prestigiando o nosso presidente Celso do Alba. Celso, que eu desejo para você muita sorte, muita proteção, e vamos dar continuidade a essa harmonia. Porque tem um ditado meu, Celso, o teu, eu tenho compromisso com a verdade do Celso, mas tem um ditado meu que eu acho legal quando os políticos se entendem quem ganha a população. E quem ganha a população, quem ganha aqui são vocês hoje. Que Deus abençoe a todos e agora convido o cerimonial para a entrega da medalha a esse grande homenageado que é o nosso presidente Celso do Alba. Não vota no Júlio não, todo mundo na rua. Você merece, Celso? Valeu, Celso, Valeu, Celso, Gosta? Não gosta. Fica no meio, Celso. Vai, Celso. Tio Wilson? Tio Wilson? Tio Wilson? Tio Wilson? Aplausos Convido para fazer o uso da palavra na tribuna aqui em minha esquerda, presidente Celso do Alba. Por favor, esse grande presidente, esse grande homenageado na noite de hoje, Celso do Alba. Aplausos Olá, gente. Oi. Glória a Deus. Mas eu, antes de eu iniciar a minha fala, Rosenberg, peço permissão para quebrar o protocolo. Eu queria colocar todos os vereadores aqui atrás, por favor. Por favor. Vereadores e vereadoras. Calma agora. E as musas da Câmara também, as vereadoras. Deise, Rosinha, a Delsa me ligou com o estado do Adói, Fernandinha Costa. Valeu, Celso, seu melhor. Gente, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje é uma noite muito especial para mim. Queria aqui agradecer a Deus por ter o privilégio de poder ser contemplado com a maior honraria do estado. Mas, como Rosenberg bem disse, eu também creio nessas palavras que Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Certa vez, esse amor da minha vida, seu acenil, do Dona Alba, meu, muito obrigado eternamente. Muito obrigado, pai, mãe. Rodrigo, está ali meu tio Manin. Uma vez o pai, nós estávamos em casa brincando, meu falecido irmão estava junto. E o meu pai falou uma coisa muito contundente. Meu filho, você tem que se encontrar. E hoje eu sou pai também, né? A grande preocupação de um pai, de uma mãe, é fazer com que seu filho trilhe bons caminhos. E hoje eu me encontrei, pai. Obrigado por tudo. Queria aqui agradecer esse amigo Valdeci, nosso líder de governo. Agradecer ao Rodrigo Rangel, nosso grande amigo Rodrigo Rangel. Celso Jacó, o nome já diz tudo. Se é Celso, é bom. É flamenguista também? Então, o senhor não é perfeito. Esse daqui é perfeito. Ao meu irmão, que me ajudou muito, que me levou para Xerém. Eu falo isso com o meu grupo de trabalho, com as minhas lideranças. Em todo lugar que eu percorro, eu sempre menciono o nome do Júnior Reis, que eu estava lá naquela câmara perdido. Nós tínhamos um prefeito na escuridão. Nós tínhamos um prefeito que não era fazedor como o nosso Austin Reis. E eu falei, Júnior, eu vou largar a política. Ele, não, calma, você tem que conhecer o meu irmão. Eu falei, cara, não há tempo hábil para isso. Ele, cara, depois que você conhecer o Austin e o Rosenberg, você vai ter uma outra noção do que é ser político, do que é fazer política de transformação de vida. E eu agradeço o Júnior Reis, gente, porque o Júnior Reis foi o cara que me levou para Xerém, para poder hoje... Porque um bom político, ele tem que ter um grupo forte. Não existe bom político sem grupo. E o que evidencia a amizade é a lealdade. E muitas pessoas, às vezes, deturpam as coisas dessa nossa lealdade, desse nosso carinho, que a gente fala, não só eu, como os demais vereadores, nós mencionamos a respeito do ex-prefeito Austin Reis, mas é porque nós nos encontramos com as benfeitorias que o Austin tem feito. Jamais vista, visto em Duque de Caxias, uma sinergia tão grande entre legislativo e executivo. Essa sinergia faz com que todos os dias nós vamos para as ruas, para defender a nossa cidade, para defender o nosso povo, porque nós temos um predestinado a fazer o bem. Esse apelido caiu como uma luva para o Austin. É o brabo. E hoje, você vê todos os vereadores de Duque de Caxias seguindo a mesma retórica, na transformação de vida, melhorando as disparidades sociais. Ou seja, a classe política hoje entende que é melhor fazer o bem. Lá em Duque de Caxias tem o modo WR de governar. Não existe jeitinho. Ou você transforma, ou você larga. Ou você vai para o ostracismo da classe política. Porque quem não faz, vai para o ostracismo. O povo hoje dá a resposta. Ou é essa Câmara de Vereadores. Eu queria aqui fazer um agradecimento especial ao Catite, ao Vitinho Grandão, com esse traje maravilhoso, essa calça pescando. A Fernandinha Costa, minha amiga. A vereadora Deise. A vereadora Rosinha. Michel Villanova. Moisés Neguim. Doutor Maurício. Meu amigo Marcos Tavares. Vereador Serginho. Correia. Vereador amigo Júnior Wills. Vereador Fábio Martins. Zezinho do Mineirão. Marquinhos da Pipa. E Clóvinho, meu irmão. Meu muito obrigado por vocês fazerem parte dessa história boa da minha vida. Muito obrigado. Hoje, receber essa comenda das mãos do deputado que me representa, eu falo sempre isso, deputado Rosenberg Reis, não foi uma grata surpresa no passado. Pelo contrário. Essa família vem fazendo história juntos, mas o Rosenberg me representa, representa a cidade de Ducos Caxias porque o ex-prefeito Oston Reis não governaria tão bem sem essa Câmara de Vereadores, como o Oston bem disse, não ficou um papel na gaveta. Todas as medidas assertivas do Oston teve o auxílio do meu irmão que não está presente, mas já me mandou mensagem ele se desculpando, eu falei, Gute, eu não vou te desculpar não, cara, você está fazendo o teu melhor, que é defender o Rio de Janeiro, defender a cidade de Ducos Caxias, então eu te perdoo. A tua ausência foi justificada, porque assim como nós, que acordamos todos os dias para transformar a vida das pessoas, você está fazendo o teu melhor para isso que você está aí me representando, representando a classe política de Ducos Caxias, representando a vocês os munícipes da cidade de Ducos Caxias. Então, agradeço ao Gute por ter feito a diferença junto com Rosenberg. Os nossos aparelhos públicos de Ducos Caxias, hoje, é referência no Brasil. Eu encontrei ontem no Hospital do Olho, o Austin, uma caravana de Manaus. Era inconcebível isso, porque nós não tínhamos um aparelho público para atender o povo. A minha avó Luzia morreu oito anos na fila do Hospital Servidores. e hoje você chega lá no Hospital do Olho, não tem jeitinho, é fila, vai ser atendido, porque nós respeitamos a todos. Lá não tem politicagem de quem vota e quem não vota. Lá foi feito para defender o povo, para atender o povo e para dar o melhor. Então, graças a Deus, nós temos bons aparelhos públicos. Então, eu deixo aqui o meu boa noite a todos vocês. Queria agradecer ao meu amigo, hoje cabeludo, Vitor Hugo, ser vereador no Rio, eu acho. Deve ser bom demais, nasce até cabelo. Vitor Hugo, meu irmão, eu liguei para ele hoje, falei, Vitor, dá teu jeito, você tem que estar do nosso lado, que você é parte de uma boa história da minha vida também. E o nosso prefeito, prefeito, Wilson, eu chamo o tio Wilson, que é bom demais chamar o tio Wilson, que você é muito maneiro, prefeito. é um dos discursos, o prefeito Wilson faz um discurso muito puro, que a gente está acostumado com aquelas retóricas profissionais, ele fala com coração, ele não quer agradar, ele fala o que Deus coloca no coração dele, e então ele tem o meu respeito, o meu carinho, queria aqui agradecer a esses empresários, os amigos, meu irmão, Almeidinha, estou vendo ali, Dudu Abraão, esse advogado brilhante do Rio de Janeiro, Jonathan, Natalino, Carlin, Antônio Carlos, Silvio Carvalho, meu grande amigo, está com seu irmão ali, Samir, Celcim Monteiro, esse grande secretário de cultura, Haroldo Brito, que às vezes esquece meu nome, dá uma raiva, Rodrigo, de comunicação, quando troca meu nome, não, é ruim demais quando troca o meu nome, Haroldo, Haroldo, mas eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial, também, ao meu grupo de trabalho. Obrigado. 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 Agradeço também, acabei de ver aqui, essa lenda viva do de Caxias, o Edésio, seu sobrinho, muito obrigado. Político, bom, tem que ter um grupo leal. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque, na certeza, que o melhor de Deus ainda está por vir. todos nós temos um sonho, mas dentro desse sonho, dentro desse contexto, existe obediência. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Rodrigo, ah, isso, você pode aquilo. Não. Hoje, hoje, Celso do Alba faz parte de um grupo político e a gente segue a diretriz do nosso líder maior. Não é o Rosenberg, Rosenberg é a peça de uma engrenagem. Então, como eu digo a todos vocês, louvo a Deus pela vida do Austin e eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir aqui para o Rio de Janeiro. Uma boa noite. Rosenberg, muito obrigado. presidente Celso do Alba, eu que agradeço por você permitir poder fazer essa grande homenagem. Quero registrar aqui a presença do Marco Antônio Cabral, está aqui nos prestigiando. Quero me desculpar aqui com a equipe médica, que me socorre tanto nessa casa, agradecer a equipe médica, agradecer a todos, que Deus abençoe a todos e a todas e declaro encerrado a sessão.